Mas não bota dirigindo não? Ah, mas é isso Ah, é né É contigo amigo, eu já fui numa dessa e não deu bom não Mais sete horas da noite, será? Vai pra bola, hein Vai dizer, né Muito pode acontecer assim Dois mil É isso aí Vai dar mais um saída depois que nasce Fica atrás Vem Vem Vamos chegar aqui, ô Marcelo Caralho Vai ser que saca, não? Não, não Beleza, 15x0 30x0 Não, foi boa Essa bola aí que acrapalhou o cinema Marcelo, bateu 15x30 Olha, olha O Antônio, olha O Antônio, do lado, do lado ele está assim, olha Olha aí Aí, aí o Antônio, o cachorro Vai, segura 40x30 40x30 A altura estava boa? Paralhã Paralhã é difícil Tá, bala é sério Vamos pular Boa, Marcelo Vamos Vem Vem O que é Fica atrás Fica atrás Fica atrás Da uma força, hein? Aí, ó Vai lá atrás Vai, dentro Chegando o boleto Se dá uma bunda Do lado dele Vamos lá Tá bom, mano, tá bom Foi fora não, bola? Não, foi bem dentro, foi bem dentro Tá em conta Que malvado, Júlio 1-0 Bola 5-0 Bola, 5-0 Bola Tá no pé não essa bola? Não, tá lá, tá lá Tem que dar uma bolada, mais uma chance você perdeu, hein? O cara quer brincar, brincar direito O cara quer brincar, brincar direito Trinta aqui Quarenta e quinze Quarenta e quinze Vamos, Gustavo Quarenta e três Quarenta e três Quarenta e três Quarenta e três Quarenta e quatro Quarenta e três Quarenta e três Quarenta e três Como é que pode? Fala! Gerardo! É dois, perdão Forra! É bom ir lá pegar pra pensar Aí tá muito forte Deixa eu pegar lá pra pensar Vai, vai É bom ir lá